E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal, eu sou Japeta e galera, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre sonhos, alguns sonhos aí que tivemos né, não pode falar vazamento agora porque não pode dar merda né, então nós tivemos alguns sonhos aí sobre 1.5 as próximas atualizações aí que estão vindo, lembrando né, como a gente sempre fala, tudo que a gente fala aqui não pode ser tomado como 100% de certeza né, inclusive saiu até algumas paradas aí que vários desses vazadores, desses sonhadores né, falaram que a Mihoi ultimamente tem feito várias mudanças aí a respeito dos vazamentos atuais né, então não tomei nada como 100% de certeza tudo que eu falar aqui, beleza? Então a primeira coisa que eles fizeram aqui foi uma pequena mudança aqui no ult da Eula tá, lembrando aí pra vocês como que funciona o ult dela, vai dar duas instâncias de ataque né, primeiro você dá um super, um ataquezão ali de Cryo né, depois você vai ficar durante ali um tempo com um buff que aí vai acumulando cargas e aí depois que acaba esse tempo aí de acumular as cargas ele solta todas as cargas de uma vez pra dar dano físico tá? Então o que que acontece? Agora a mudança é que esse, essa segunda parte do dano né, o dano físico explode tal, dando um dano lá fudidão, não vai explodir imediatamente após a Eula morrer tá? Então se ela morrer né, não vai dar esse dano físico. E também outra coisa que mudou né, que durante esse buff aí, que depois o primeiro dano Cryo, entre o dano Cryo e o dano físico né, você vai ganhar resistência e ter opções durante 7 segundos aqui ó, beleza? Então essas duas pequenas mudanças aí no ult da Eula, agora vamos falar aqui sobre um novo evento que tá provavelmente vai vir aí na 1.5 né, é um evento chamado ali de Amplificador de Energia, inclusive né, vou fazer vídeo sobre como fazer aí esse evento e também live né, mostrando ao vivo aí tudo sobre esse evento tá? E segundo o Lume aí, que é um dos vazadores mais respeitados aí na comunidade né, ele falou aqui que vai dar uma diana grátis nesse evento, então se você né, tiver precisão de um healer aí ou um personagem de Cryo, a gente vai ganhar uma diana grátis aí na 1.5, o que é muito bom. Bom, então continuando aqui agora, vamos falar sobre o novo domínio né, de artefatos, já saiu já algumas notícias sobre esse novo domínio, e também dos artefatos né, ele vai ser localizado aparentemente ali, é, embaixo da terra ali, por Salterrai. Pra vocês que não sabem onde é Salterrai, vou mostrar aqui no mapa ó, Salterrai fica bem aqui tá, e na quest do Zongli né, a gente vem por baixo aqui ó, por essa parte aqui, vai subterrando e tal, fazer a quest dele lá, é, pode ser que fique esse domínio de artefatos fique aqui por baixo aqui, é, underground né, mas vamos esperar né, mais notícias pra saber exatamente onde vai ficar esse local. Então vamos falar um pouquinho sobre os novos artefatos, eu não vou mostrar, é, nenhuma imagem tá, sobre eles, porque né, agora eu tenho mais cautela a respeito disso, mas se vocês quiserem dar uma olhada né, é, nas imagens, vocês podem ir lá no meu Twitter, twitter.com.brachapetooficial, e também pode ir no Discord, eu vou deixar todos os links aí, é, na descrição do vídeo, pra vocês darem uma olhada lá, é, no Discord tá no canal, é, vazamento, se eu não me engano, fotos vazamentos, beleza? Beleza? Aí tá tudo lá, toda coisa de vazamento tá lá, imagem, vídeo, coisa que você quiser ver, tá, não vou colocar mais nada aqui, é, nos vídeos do YouTube né, que aqui, aqui o buraco é mais embaixo né, vocês estão ligados. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os novos artefatos ó, tem um que chama Tenacity of the Mill Elite, tá, tá em inglês. Então o bônus de duas peças aqui ó, vai aumentar o HP em 20%, cara, 20% é bastante coisa, se, é, pra alguns heróis aqui que precisa de HP aí, vai ser bem interessante, tipo o Zhongli, eu não sei qual que vai ser a eficiência, é, desse set em outros heróis que pode usar HP também, é, por exemplo a Diona né, pode usar HP pra melhorar o, pra melhorar a cura, a Bárbara também, o Bennett também né, a Rotal usa o HP ali pra dar, pra aumentar mais o ataque, depois tem que fazer teste né, com todos esses personagens, pra ver né, se dá pra fazer um set aí de duas peças aí, que pode ser interessante aí nesses personagens. E agora vamos ver o bônus de quatro peças aqui, é, após você causar um dano elemental né, o ataque de todos os aliados é aumentado em 20%, e além disso a força do seu escudo é aumentada em 30% durante 3 segundos, esse efeito pode ser ativado uma vez a cada 0,5 segundos e pode destacar, ou seja, pode né, várias vezes. Então ó, se a gente comparar esse set aqui com o set do Ritual Real, por exemplo ó, o Ritual Real quando você usa o Ultimate, você aumenta o ataque dos seus aliados em 20%, né, durante 2 segundos. É o mesmo efeito de quatro peças desse set novo, só que como esse set aqui ó, duas peças ele aumenta o HP em 20%, então eu acredito que alguns, pra alguns heróis vai ser mais interessante você usar esse set novo aqui, porque vai aumentar mais a cura ali né, não sei, dependendo qual herói você estiver utilizando, por exemplo na Diona, e do que você usar esse aqui né, porque esse aqui vai aumentar o seu dano, esse aqui aumenta o seu dano e esse aqui vai aumentar a sua cura pelo fato de aumentar o HP né, além disso né, a força do escudo e tudo mais, então eu acredito que esse set vai ser muito bom pra suporte. Agora vamos falar sobre o outro set novo aqui, o Pale Flames né, ele é o bônus de duas peças, é igual o do Cavaleiro Manchá de Sangue, ele aumenta o dano física em 25% e aqui o bônus de quatro peças, é, ele mudou tá, vou falar como que era o efeito antigo dele e como que é o efeito novo, que a galera viu que mudou hoje né, então após causar o dano elemental, é, o ataque, seu ataque aumentado em 6%, antigamente você aumentava em 6% durante 7 segundos, agora com a mudança melhorou pra 9%, então aumentou 3%, mas esse efeito pode ser ativado até 3 vezes, antigamente né, era 3 vezes, agora depois da mudança diminuiu pra 2 vezes, então o efeito final vai ser o mesmo né, vai dar 18% de ataque, é como se fosse duas peças do Gladiador, mas agora pra você ali ativar esse efeito máximo né, você só vai precisar usar, causar dano elemental 2 vezes né, antigamente era 3 vezes, então foi um buff né, e quando você tiver com o máximo desses stacks, além dos 18% de ataque, você vai dobrar ali o efeito de duas peças, então o dano físico, ao invés de ser 25% de bônus, vai ser 50%. Aí eu fiz uma pequena comparação aqui, é, desse set né, porque, é, isso aqui tá, tá na cara que vai ser um set pra Eula né, então, tanto pra Eula, quanto pra heróis ali que utilizem dano físico né, Razor por exemplo, então eu fiz uma comparação aqui, é, do set de 2 peças de Gladiador com 2 peças do Manchado, em comparação com 4 peças desse set novo tá, então ó, se você não fizer nada ali, é, sem usar skill, sem usar nada, quando você tiver com as 4 peças do set novo, você só vai ganhar os 25% de dano físico, porque você só ganha o outro bônus depois que você usar, causar dano elemental né, e com 2 peças de Gladiador e 2 peças do Manchado, você além dos 25% de dano físico, vai ganhar 18% de ataque, ou seja, 2 Gladiador e 2 manchado é melhor. Agora a segunda situação, depois que você usar o primeiro dano elemental né, que é tipo 1 segundo né, tipo 0 segundos, você já vai apertar o E ali, do Razor né, ou da Eula ali, já vai causar um dano elemental, vai dar o primeiro efeito aqui que é 9% de ataque, então mesmo assim, o 2 Gladiador e 2 manchado ainda vai continuar sendo melhor né, porque dá 18% de ataque, agora na última situação aqui, que é depois que você causar 2 danos elementais né, então no caso ali seria o cooldown né, a não ser se você utilizar o E depois o ult, ou tiver com o ult ligado também, é, do Razor né, por exemplo, e eu fiz ali mais ou menos ali o cooldown do E né, então no Razor 6 segundos e da Eula 4 segundos, você vai ficar com o set do Peliflames aqui melhor do que o 2 Gladiador e 2 manchado, porque, é, assim, o ataque vai ser o mesmo tanto né, 18% de ataque, mas o dano físico vai ser o dobro né, vai ser 50% ao invés de 25%, então a gente tem que sempre ficar ligado, que tipo assim, esse set novo vai ser bom, só que aquela coisa né, ele só vai ser melhor que 2 Gladiador e 2 manchado, se você ficar ali 6 segundos em campo com o Razor, depois de 6 segundos né, ou depois de 4 segundos com a Eula, se você só levar em conta o E né, Beleza galera, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dessas novidades, desse vídeo, é, se você gostou né, não se esquece de deixar o like, se inscreve aí embaixo pra não perder mais nenhum vídeo, e a gente impede, eu vejo vocês no próximo vídeo galera, valeu e fui!